Se você hoje tem um negócio local e você não cadastrou esse negócio na internet, você está perdendo muitos clientes e você está perdendo muito para os seus concorrentes que já estão fazendo isso. O negócio local é muito importante sim, as portas abertas, as pessoas passando por lá e vendo tudo o que você faz. Porém, existem muitas pessoas que nem sabem da sua existência, elas moram na sua cidade, no seu bairro, às vezes até na sua rua, mas nunca parou para perceber, nunca reparou se aquele negócio realmente, como ele é lá dentro, o que ele tem. Então, na internet é uma grande oportunidade para você fazer isso. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar, você que tem um negócio local, principalmente salão de beleza, manicure, maquiagem, se você trabalha com vários desses serviços, eu quero te mostrar como você vai cadastrar gratuitamente dentro do Google, o seu negócio local, para que as pessoas encontrem você nos mapas e encontrem você sempre que elas pesquisarem próximo a você. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai fazer uma ficha no Google Meu Negócio para salão de beleza. Então, vamos lá, que eu vou pegar aqui, na prática, uma ficha de uma cliente, que ela me passou todas as informações, ela me passou todos os materiais que eu preciso e eu vou criar do zero com você. Então, é quando você precisar de criar sua ficha e colocar as suas informações para começar a aparecer nos mapas de uma forma gratuita, é isso aqui que você tem que fazer. Bom, como eu disse, eu peguei uma ficha de uma cliente, então é uma cliente real, de salão de beleza, não vou criar nada fictício aqui, para que você entenda o que você pode fazer caso você seja desse mesmo nicho, certo? Se você for de nichos diferentes, se você for um advogado, um psiquiatra, ou um médico, ou talvez uma mecânica, coloca aqui nos comentários que talvez eu possa fazer um vídeo diretamente para você e também utilizar as mesmas ideias aí e dar as mesmas dicas que eu estou dando aqui para salão de beleza, eu posso fazer para outros nichos. Então, fica de olho aí no meu canal, dá uma olhada nos comentários que isso pode te ajudar. E aqui, na descrição do vídeo, tem uma playlist com vários vídeos sobre Google Meu Negócio, o que é, como funciona, que aí já vai te ajudar também, caso você queira saber e entender melhor como funciona. Bom, só para você entender, nós vamos cadastrar a cliente no Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio é uma ferramenta do Google, ela é gratuita, onde você cadastra o seu estabelecimento com fotos, informações, e as pessoas encontram você próximas a ela. Ah, mas como funciona? Onde que eu vou aparecer depois que eu cadastrar nesse Google Meu Negócio? Bom, fiz um exemplo aqui para você. Se você pesquisar aí salão de beleza em São Paulo, se a pessoa pesquisar salão de beleza na cidade em que você está, ela vai encontrar aqui, primeiro, os links patrocinados. Então, eu tenho aqui os patrocinados que são o Google Ads, pessoas que estão investindo no Google para aparecer. E logo depois, vai aparecer aqui, ó, empresas. E dentro de empresas tem várias fichas onde as pessoas cadastram o negócio delas. Então, o seu negócio, ele vai aparecer aqui nessas fichas. Então, veja bem que os seus concorrentes já estão cadastrados aqui no Google Meu Negócio. Se você ainda não tem uma ficha, você está perdendo espaço aqui dentro. E aí, o que nós vamos fazer é realmente cadastrar uma ficha dessa para que você tenha aqui um espaço bem completo e onde os clientes podem mandar avaliações, podem conversar, podem mandar mensagem, podem ver as fotos do espaço e tudo mais. Então, vamos começar aqui como você cadastra e como que funciona. Então, vamos lá. Você vai entrar em business.google.com.br Dá uma olhada no link da descrição que tem ali exatamente onde você precisa clicar para cair nessa mesma página. Lembrando que, para você cadastrar o Google Meu Negócio, você tem que estar logado em algum e-mail do Gmail. Não se preocupe se esse e-mail do Gmail é pessoal, se você utiliza pouco e tudo mais. Esse e-mail aqui não vai aparecer para ninguém, tá? Então, assim, você pode colocar aí no seu e-mail principal. Eu sugiro que seja até o principal porque as mensagens que você vai receber vai ser nesse e-mail. Você vai conseguir receber as mensagens das pessoas dentro do aplicativo do Google Maps, lá do Google Meu Negócio, e você consegue receber tudo por lá. Se o seu celular estiver cadastrado, o seu e-mail pessoal, lá no Google Maps, que geralmente já acontece isso, você vai receber as mensagens por lá. Se estiver em outro e-mail, você nem vai receber a notificação e nem vai saber quando o cliente vai te enviar a mensagem. Então, é muito importante que você use esse e-mail com frequência para você receber as mensagens. E aqui, você tem aqui, tem a sua empresa descoberta na pesquisa do Google, no Maps e muito mais. E aqui você vai colocar o nome da empresa. Coloquei aqui, ó, Daniele Lemos, Salão de Beleza. Utilizei a primeira palavra-chave aqui, que eu vou trabalhar. Então, aqui, Salão de Beleza. Clico em Continuar. Escolha o tipo de empresa. Aqui, no caso, você escolhe se é varejo online, se é loja física ou serviços locais. Se é a empresa, tipo assim, ela vai visitar os clientes ao invés da pessoa ir até o local. Aqui, no caso dela, é loja física. Vou em Próxima. E aqui, Categoria da Empresa. Você vai procurar aqui na categoria qual que se encaixa mais com você. Certo? Eu vou colocar aqui, Salão de Beleza, por enquanto. Depois, eu posso melhorar esse item lá na frente. E aqui, ele vai pedir o meu endereço. Eu vou colocar o endereço dela e vou em Próxima, logo depois que eu preencher. O Próximo aqui, é você colocar o número de telefone e o site, se você tiver. O que eu recomendo no número de telefone? Que você tenha esse telefone, uma linha, tá? Que não seja somente o WhatsApp, porque geralmente a pessoa vai entrar na sua ficha, ela vai aparecer lá, ligar, ela vai apertar e vai ligar para você para perguntar, para marcar um horário, alguma coisa do tipo. Então, assim, eu sugiro que esse telefone aqui seja pelo menos para você receber chamadas. E o site, não sugiro que você coloque o Instagram. Se você não tiver site, deixe isso aqui vazio e depois você preenche com outra página. Mas o Instagram, nós vamos colocar em outro lugar. Depois você vai receber essa mensagem, colocar sua empresa no mapa. Conexe-se com seus clientes no Google e aí vai aparecer, permita que as pessoas da sua região descubram você, responda as avaliações, gerencie os detalhes da sua empresa. Se você quiser receber notícias e dicas como melhorar o perfil do Google Meu Negócio, pode deixar aqui habilitado e receber convites para participar de pesquisas pilotos. E aí, coloque em continuar. Bom, esse passo é escolher um método de verificação. O Google precisa verificar se todos esses dados que você colocou aqui, eles realmente são seus. Então, ele vai pedir para enviar um código por telefone, ele vai enviar no telefone que você cadastrou na sua ficha, tá? Ele vai enviar um texto ou ele vai fazer uma ligação. E tem aqui vídeo da empresa. Eu recomendo você colocar código por telefone, que esse vídeo da empresa às vezes ele é bem recente e algumas vezes ele acaba dando conflito, dando problema aqui para fazer a verificação. Então, coloque código por telefone e você vai receber um SMS aí e é só colocar para continuar. Bom, depois que eu coloquei o código, ele vai vir para a parte de personalizar o perfil. Ele verificou lá certinho o código, fez a ligação, enviou tudo certinho. E aí, ele vai começar a parte de personalização do perfil. Essa parte aqui, eu ainda não tenho exatamente o que vai ser feito dentro do salão de beleza. Eu tenho que pedir aqui para a cliente o que ela vai querer colocar. Isso aqui você pode fazer depois na ficha. Aí você pode colocar em pular. Aqui o horário de funcionamento, você pode colocar também o horário comercial ou o horário que você trabalha. Aí você pode colocar, por exemplo, um aqui das 9 às 18, se você quiser colocar mais um horário no dia, que é o que muita gente costuma colocar assim, das 8 ao meio-dia e das 14 às 16, para mostrar aqui que tem um horário de almoço. Mas se não quiser, pode colocar aqui os horários e depois em próximo. Ele vai pedir também adicionar mensagens. Deixa aceitar mensagens para você receber mensagens aqui do Google Meu Negócio para o seu estabelecimento. Depois a descrição da empresa. Eu costumo colocar aqui o seguinte, eu coloco a descrição que a cliente me enviou, por exemplo. embaixo eu gosto de colocar o WhatsApp. E aí fica aqui, Daniela e Lemos, Salão de Beleza em Vila Velha. Aí eu coloco a descrição que a cliente pede. Algumas vezes eu coloco por itens os serviços que ela oferece, como ela ainda não me enviou aqui, eu vou depois preencher novamente. E depois, o WhatsApp e deixo o número dela. E aí coloco em próxima. Aqui nós podemos adicionar fotos da empresa. Se eu vir aqui em Seleciona Fotos, que eu posso colocar do estabelecimento. Então tem algumas fotos do estabelecimento por dentro. Eu posso pegar mais algumas aqui. Quanto mais fotos do estabelecimento, dos processos que você faz dentro da empresa e outras coisas, é muito importante para você deixar no Google para ele te ranquear. Então aqui eu vou colocar várias fotos. posso colocar de alguns processos aqui também que são feitos. Se eu não me engano, dá para a gente colocar mais de uma foto aqui para carregar. Só que tem que tomar cuidado aqui que quando você coloca acho que mais de 10 fotos ele acaba travando. É legal que você coloque fotos por dentro, por fora, de todos os cômodos, fotos de alguns equipamentos. Tudo isso vai ajudar bastante no seu ranqueamento porque a pessoa vai ver exatamente como é o seu salão ou o seu estabelecimento. Aí você clica em Próximo e ele vai informar para você resgatar um crédito de 1.200 no Google Ads. Se você quiser, você consegue ganhar esses 1.200. Mas para você ganhar esse valor para investir no Google Ads você tem que gastar 1.200 no mês para receber esse crédito. Se você não quiser no momento, você clica em Pular. Aqui vai aparecer suas edições vão ficar visíveis após a verificação. Clique em Continuar e agora o Google meu negócio ele está pronto. Certo? Porém, o Google ele leva um tempinho aqui para ele analisar tudo isso aqui que você colocou, para ele analisar todas as informações, o nome, a descrição, o endereço. Ele vai analisar tudo isso e depois ele vai verificar sua empresa por completo. Enquanto isso, você tem algumas configurações aqui que podem ser feitas. você pode editar o perfil aqui. Quando você edita, evita de editar muito o nome da empresa, a descrição e também o endereço porque isso aqui o Google sempre tem que fazer uma verificação e às vezes você perde sua verificação por causa disso ou às vezes você pode ter a ficha ou suspensa. Bom, algumas dicas rápidas que eu tenho para fazer aqui para você. Dentro de editar perfil, você pode vir aqui na categoria da empresa e pode colocar mais umas 3, 4 categorias aqui para melhorar o seu ranqueamento. Então, estava só salão de beleza, eu posso colocar, por exemplo, cabeleireiro. Eu posso colocar algumas outras coisas relacionadas a salão de beleza e cabeleireiro. E aí você vai colocando mais algumas categorias e ele vai melhorar o seu ranqueamento também. Aqui também tem a parte de perfis de redes sociais. Você pode adicionar, no caso, deixa eu salvar aqui, que aí ele me deixa mexer nas outras coisas. Perfil de redes sociais. Você pode adicionar Instagram, LinkedIn, Pinterest, TikTok, Twitter, YouTube e Facebook. Então, as que você tiver, você coloca aqui. Área de cobertura. Coloque os bairros principais da sua cidade para que ele indique também o seu perfil para esses locais aqui. e tem algumas informações aqui que são a mais, por exemplo, da empresa. Se identifica como uma empresa de empreendedoras, você pode colocar que sim. Se tem banheiro, algumas outras informações aqui que são importantes. Pagamento, se aceita dinheiro, se aceita cartão de crédito. Então, por exemplo, aceita somente dinheiro? Não. Aceita cartão de crédito? Sim. E aí tem Visa, Master, tem algumas outras coisas aqui. Aceita cartão de débito, por exemplo. Aí você salva. Outra coisa, a parte de adicionar uma foto, você tem que colocar um logotipo aqui para aparecer ali na sua empresa. Eu peguei uma foto da cliente aqui e eu posso salvar e aí ele vai ficar ali na frente essa foto, certo? Então, já dei um OK. Você pode colocar também o logotipo da sua empresa ou uma foto sua, depende muito da forma que você vai fazer. O desempenho, você vai ver as métricas das pessoas que estão entrando, visitando, quantas pessoas ligaram, quantas pessoas visitaram o seu site, quantas pessoas foram até o local, tudo isso através do Google, tá? E aqui, editar produtos e serviços. Você tem como cadastrar produtos, tá? Aqui no caso, como ela tem serviços, eu posso cadastrar o nome do serviço eu posso colocar uma categoria, o valor e uma descrição de até mil caracteres. Então, isso é bem interessante para utilizar. E posso colocar uma foto do serviço também. E a parte de serviços, você pode somente colocar o nome do serviço, aqui no caso ele vai me indicar vários, tá? Mas ele pode, você pode colocar o nome do serviço e a descrição de até 300 caracteres. então, ele é mais limitado, certo? É a parte de avaliações. Quando você quiser receber avaliações, que isso é muito importante para o seu perfil, você clica em ler avaliações, receba mais avaliações e ele vai te dar um link. Esse link aqui você manda para os seus clientes, manda para as pessoas que te conhecem, para as pessoas que você já tem aí um contato mais próximo, pede para eles fazerem avaliações porque isso aqui ajuda muito no seu ranqueamento da ficha. E aqui também tem a parte de adicionar atualização que é muito importante. Você pode criar uma oferta, um evento ou você pode postar igual no Instagram. Então, você tem uma descrição de até 1500 caracteres, pode colocar um botão de ligar, reservar, fazer o pedido e deixar algumas fotos aqui do procedimento que você faz. Então, tudo isso você deixa a sua ficha do Google Be Negócio bem completa e ajuda bastante aí no seu ranqueamento, ajuda as pessoas a encontrarem você, próximas de você e isso vai fazer com certeza você vender mais. Último detalhe, fique atento sempre nessas mensagens que o Google deixa aqui para você que são algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, complete seu perfil, ele vai te informar alguma coisa que está faltando ali para te ajudar. Permita que o seu cliente agende um horário no perfil, aí você pode colocar aqui o WhatsApp, o link do WhatsApp. Aqui, agilizar pagamento, relatório de performance, ativar o chat, então você clica aqui e ativa o chat para receber mensagens também dentro da ficha. Aqui, e-mail personalizado, criar uma oferta, adicionar uma atualização, confirmar o horário, adicionar foto externa. Como eu coloquei foto somente dentro do salão, ele gosta também que eu coloque do prédio, do lugar que a gente está, da rua, isso também ajuda bastante na hora de ranquear. E tudo isso vai fazendo o seu Google, meu negócio, ficar de uma forma bem profissional. É muito simples você fazer todo esse procedimento aí dentro do Google e ser cadastrado de forma gratuita. Se você quiser otimizar o seu perfil, deixar ele bem profissional e quiser fazer algumas outras estratégias de otimização, eu tenho dois tipos de serviços que podem te ajudar. Eu faço a otimização mensal onde eu trabalho na sua ficha, não somente fazendo essas estratégias que eu mostrei, mas fazendo otimização externa, que eu faço cadastros em outros lugares, que eu faço algumas estratégias de palavras-chave, eu estudo as palavras-chave do seu nicho e eu coloco ali de acordo com isso, estudo os seus concorrentes para ficar acima dos concorrentes, tudo isso eu faço em um serviço mensal para otimizar a sua ficha e você aparecer nas primeiras posições. E outra coisa, eu também tenho a consultoria. Se você tem aí sua ficha do Google Meu Negócio, se você quer melhorar, mas não quer alguém fazendo aí mensalmente, você faz a consultoria comigo, eu te mostro exatamente o que tem que fazer durante os meses e você vai fazendo por conta. Eu vou deixar meu link aí na descrição do WhatsApp, é só você dar uma olhada aqui embaixo onde vai estar a consultoria e serviço de otimização. se você tiver interesse, é só me chamar lá que a gente já conversa e também você pode dar uma olhada em várias outras dicas sobre o Google Meu Negócio, o Google Ads e outras ferramentas de marketing digital nas playlists que tem aqui embaixo no link da descrição também. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!